Transformação ou mudança? Qual a diferença? Hoje nós vamos bater um papo sobre o arquétipo da borboleta e suas implicações. Como utilizar, como não utilizar, para que a gente possa abranger. Afinal de contas, transformação na nossa vida é importante. Mas em que momento ela deve ser utilizada? Em que momento a transformação é bem-vinda? E como a gente deve se alinhar com esses conhecimentos arquetípicos para que a gente possa ter uma vida interessante e ela não venha a ser uma vida tediosa e chata. Mas vamos ao nosso quadro aqui, para a gente esboçar, talvez dividindo em quatro, como a gente sempre faz, essas características, e de forma didática ficar mais fácil para você compreender o que a gente vai falar aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal H.P. Akenaton. Se você achar conveniente, se inscreva. Ou se gostar do vídeo, deixa o like também. Isso não se pede, mas sim, se a pessoa achar que é interessante. Mas vamos começar o nosso tema e vem para cá. Vamos para o quadro agora para a gente esboçar. O primeiro passo que a gente sempre faz aqui é dividir o nosso quadro em quatro etapas. E a gente tende a tornar isso mais interessante para o nosso estudo. E vamos colocar aqui primeiro mudança, a primeira característica. Depois a gente coloca... O segundo item é transformação. O terceiro item a gente pode chamar de metamorfose. Ou seja, uma... A gente vai falar um pouco agora, né? Uma transformação praticamente obrigatória, né? Que já faz parte da vida. E aí a gente vem no quarto item, para a gente poder trabalhar o tema. O quarto item aqui a gente pode definir como decomposição. A gente vai trabalhar essa ideia também. Então nós vamos trabalhar quatro ideias. Mudança, transformação, metamorfose e decomposição. Ok? Para que a gente possa compreender corretamente o que a gente quer dizer aqui. Um exemplo muito prático de mudança, para que você entenda, Se a gente muda de local, de residência, talvez a gente possa ter mais facilidade, uma casa melhor, mais fresca, espaçosa, arejada. Mas isso quer dizer que a gente já fez uma transformação na nossa vida? A gente fez uma mudança. Este arquétipo da borboleta, ele é capaz de trazer mudanças? Sim, ele é capaz de trazer mudanças e também algo mais profundo, que é a transformação. Então, vamos trabalhar primeiro esses dois itens aqui, depois a gente trabalha esses dois itens aqui. Então você já deve ter mudado de lugar, de emprego na sua vida, mudado de veículo, ou seja, você tem um carro, aí você resolve mudar esse carro. Isso não é uma transformação pessoal, isso é uma mudança. Em primeiro estágio, talvez para algumas pessoas, o arquétipo da borboleta, seja interessante trazer mudanças. Mudanças nos transformam? Sim. Por quê? Eu coloquei mudança primeiro, antes de transformação, porque geralmente, na vida das pessoas, antes que elas se transformem, elas passam por mudanças. Então tem diferença, tá? Tais aspectos para você compreender. A transformação é uma coisa já mais profunda, tá? Mas a mudança e a transformação, ela tem uma característica que é, a gente pode definir assim, é vontade, vontade pessoal. Então, se você quiser anotar sempre aí nos seus estudos, a mudança, ela vem por uma vontade pessoal. Nem sempre, né? Às vezes, por exemplo, se o pai e a mãe decidem mudar, e tem dois filhos adolescentes, por exemplo, esses filhos vão com seus pais. Essa mudança não é voluntária, tá? Ela acontece. E sem necessariamente a pessoa ter vontade de aceitar aquilo. Às vezes a vida obriga. A tua empresa te transfere para um outro lugar. É uma mudança. Mas necessariamente você não queria, naquela fase que a sua família se acostumou com aquele local, mudar para trabalhar em outro local. Muita gente passa por isso, trabalha em empresas grandes, e é obrigada a mudar de cidade, estado e até país. Então, a transformação, ela vem geralmente decorrente de uma mudança. Então, se você coloca o arquétipo da borboleta, e você quer uma transformação na sua vida, mas você não faz nenhuma mudança por vontade pessoal, essa segunda etapa aqui, ela sofre uma diminuição do seu poder. Ou seja, você transforma, você está sempre se transformando. Essa que é a verdade. A gente já chega aqui na metamorfose. Você tem que entender que a nossa vida é uma transformação. Você vai experimentar vários corpos ao longo da sua vida. Você vai experimentar a infância com o corpo de criança, a adolescência cheia de hormônios e vitalidade que um adolescente tem, quase que gerando uma espécie de loucura cerebral, toda aquela alegria do adolescente. Depois vem a juventude, os namoros, a química do amor, da paixão. Depois vem a maturidade, são corpos diferentes, são estados de consciência diferentes. Mas se você parar para pensar, o seu corpo foi mudando, mas foi gerando transformações. Salvo aqueles que ficam na adolescência a vida inteira, alguns adultos que insistem em ser adolescentes a vida toda, a maioria das pessoas sofre transformações. Mas o que nós falamos aqui do arquétipo da borboleta, é que você vai colocar aqui, sobre vontade pessoal, é uma mudança. Você vai impor uma mudança. Por quê? Você quer mais resultado, talvez você queira viver mais, você sinta vontade de ter mais alegria, de ter mais humor, de ter mais dinheiro, economia. Ou seja, você quer vencer financeiramente. E às vezes você faz tanta coisa na sua vida, trabalha tudo, e faz até mudanças, mas não sofre uma transformação real. Porque mudança exige conhecimento. Ou seja, muitas vezes a gente quer fazer uma mudança, mas a gente não tem conhecimento exato de como a gente deve fazer essa mudança, o que a gente deve mudar. As pessoas não conhecem, por exemplo, os arquétipos. Então, ela quer mudar de vida, mas você vai ver os arquétipos dela, da casa dela, estão todos desalinhados. Esses arquétipos não têm os quatro elementos que eu ensino para vocês aqui. Ter a terra, a água, o fogo, o ar, a posição desses arquétipos. E veja, a gente tem que entender o seguinte, às vezes a transformação e a mudança é boa. Mas às vezes você chegou num ponto da sua vida que está excelente. Se melhorar, estraga, como diria o ditado? Não. Se melhorar, melhora sempre. A gente tem que tirar certas frases do nosso vocabulário. Mas você tem que compreender o seguinte, que se eu quero uma mudança, irei sofrer uma transformação. Nem sempre, às vezes, toda transformação é boa para a gente, mas às vezes ela amadurece o ser. Então, tem vários aspectos que a gente pode colocar aqui, que é muito importante você analisar. Se eu quero uma transformação, por exemplo, por quanto tempo eu utilizo o arquétipo da borboleta? Por um período, por um certo período. Por quê? Quando é que vai chegar o momento que você diz assim, opa, está bom. Tira um pouco o arquétipo da borboleta, vamos colocar um outro arquétipo aqui para a gente, uma outra ideia, um outro estado de consciência. Porque a borboleta é um estado de consciência. você faz uma mudança e você naturalmente provoca essa metamorfose pessoal. Tem uma música do Raul Seixas que fala sobre isso. Ele fala que ele prefere ser essa metamorfose ambulante. E ele diz assim na música, do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Porque, veja só, tem gente que prefere exatamente isso. Ter a mesma opinião a vida inteira, ter a mesma crença, não se abrir à possibilidade de transformação. E veja, uma transformação por vontade pessoal é muito saudável. Já uma metamorfose por forças maiores implica em você, às vezes, passar por sofrimentos para chegar a certos níveis de consciência. Então, aquela pessoa estática, que é estável, que sua vida fica para trás, ela corre o risco de ter sempre aqueles mesmos amigos. E se esses mesmos amigos que estiveram na sua vida forem pessimistas, forem pessoas, vamos dizer assim, desinteressantes, pouco atualizadas pelo mundo. O que acontece com você quando você tem aqueles amigos que têm as velhas opiniões formadas sobre tudo? E o que vai acontecer? Vocês vão sempre repetir as mesmas opiniões formadas sobre tudo. E vocês nunca vão mudar. então nunca vai chegar algo novo que possa promover uma transformação positiva, adequada. Ou seja, nós não podemos, vamos dizer, permanecer do mesmo jeito. Se nós vamos mudando nossos corpos, amanhã a gente tem 40, 50 anos e nós somos maduros. Qual é a nossa conversa nesta faixa etária? você vai ter aquele amigo que vai ser sempre o adolescente, aquela amiga que veste roupa de adolescente, tendo 40. A pessoa é livre, cada um faz o que quiser. O que eu estou falando para vocês interpretarem aqui é justamente aquela questão de que se isso é bom ou não para você. Se isso realmente é uma coisa útil no sentido de ser eternamente um adolescente, você irá passar e sofrer pelos mesmos vieses que os adolescentes passam. E veja só, você quer sempre lidar com o amor, com a paixão do mesmo jeito? Às vezes não. Às vezes a gente tem que ter uma prioridade diferente na vida da gente. Tal porque, às vezes, nós temos filhos, nós temos nossos pais envelhecendo, a gente vai ter que lidar com a morte do dia dos pais. Então, há coisas que os adultos têm que lidar e que essa transformação, por exemplo, para uma maturidade, é muito importante. Se a pessoa não quer, ela vai sofrer uma metamorfose, aí você vai ver aquela pessoa que está em um velório, ela está cheia de escândalo, gritando, berrando, não quero, sabe? Não quero, por quê? Mas, como assim? Se você vai crescendo como ser humano, se transformando, você vai entendendo que é um processo natural. Claro, você sente a dor, mas você não se descabela a ponto de não entender que não tem o que fazer. Se tivesse algo a fazer naquele momento, você faria, mas não tem o que fazer. E, lembra na aula de Nefertiti que a gente fala sobre aceitar e render-se? Se você não assistiu a essa aula, volte lá, nos quatro poderes de Nefertari e Nefertiti. Eu falo sobre isso. sobre você ter que aceitar. Mas, se você quisesse entender esse vídeo todo num resumo aqui, simples, eu diria, faça mudanças por vontade pessoal. Vá se transformando naturalmente. Não deixe que a metamorfose venha como o casulo, que faz parte do arquétipo da borboleta, que está no casulo e ele sofre naturalmente. mas, se aquela borboleta que quando o casulo abre, ela não tentasse esticar suas asas, mexer suas asas, o que aconteceria? Aquele líquido iria colar suas asas. Quando ela tentasse tardiamente abrir suas asas, elas não iriam se abrir. E, se ela não voar, ela não irá existir como deve existir e morrerá. sem ter a experiência que a vida pode oferecer. Então, mudanças implicam, às vezes, em vontade pessoal. Às vezes, essa mudança, essa vontade pessoal, isso aqui é agradável? Não. Na maioria das vezes, vocês vão ver que não. Então, eu digo assim, olha, eu quero comprar uma casa maior, porque no futuro eu vejo a minha família grande. então, eu terei netos, eu terei bisnetos, e a minha casa, eu gostaria que ela tivesse uma varanda com uma churrasqueira, uma mesa grande, um forno para fazer pizza e, quem sabe, uma piscina naquele espaço. Nossa, mas eu precisaria hoje de 50 mil reais para que isso acontecesse e eu transformasse a minha casa. Veja, estou falando em transformação, que é o segundo item. Mas, o que essa transformação tem a ver com o primeiro item? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma coisa, eu penso comigo, quanto tempo irei demorar para guardar 50 mil? Se eu guardar 500 reais por mês, eu terei 5 mil em 10 meses. Então, eu irei precisar, se for 500 reais, talvez 45 meses, porque a gente tem os juros, né, do investimento. e aí você fala assim, pô, está 45 meses, são quase 5 anos juntando, eu terei que fazer uma mudança na minha vida para pegar esses 500 reais e guardar para fazer essa transformação. mas veja só, você tem filhos casados ou filhos que vão se casar, então tem um tempo para você fazer isso, que você pode fazer isso, então você cria uma vida estratégica, ok? Então você guarda aqui. Uma vida estratégica é o quê? Eu calculo as coisas, daqui a 5 anos eu vou precisar disso, então eu tenho que fazer uma mudança na minha vida financeira. Eu preciso mudar meus hábitos, então se eu como fora, faço isso, faço aquilo, algumas coisas terão que pagar um preço para que eu consiga este objetivo. Essa mudança é importante? É, eu quero todo mundo ao meu lado, eu quero ser esse patriarca, eu quero ser essa matriarca, eu quero oferecer o melhor para a minha família, ou quem não tem filhos, essas coisas não quer ter, quer receber seus amigos, quer fazer um canto francês para fazer cafés, chás para as amigas, ou um happy hour para os amigos, por que não? Você quer um espaço para isso? você pode, só que não existe transformação da qual você quer se você não faz uma mudança por vontade pessoal, isso que significa o arquétipo da borboleta, eu coloco o arquétipo da borboleta quando eu preciso de uma mudança pessoal, tá? Quando a pessoa não deve utilizar a borboleta, existem outros arquétipos para esse movimento que eu vou falar agora quando jamais a pessoa deve utilizar quando ela estiver sofrendo metamorfose metamorfose é uma palavra até que sei lá se ela é correta mas é mais para vocês gravar a metamorfose é como se houvesse a questão do casulo que vai se abrindo então aquele o que acontece ninguém pode ficar a vida inteira dentro do casulo alguém pode ficar dentro da barriga da mãe a vida inteira isso se chama infantilização a metamorfose é quando você a vida você chega na empresa você quer ser tratado como filho porque seus pais te tratam tão bem com tanto carinho você quer ser tratado do mesmo jeito só que na empresa seu chefe não é seu pai sua chefe não é sua mãe ela não vai te ver como amigo você está ali para oferecer um trabalho e será recompensado por isso então não tem essa questão de querer ser amigo se o acaso acontecer de você se tornar amigo daquelas pessoas um bom colega de trabalho ótimo mas não quer dizer que você queira e precise ser amigo deles e nem eles de você então às vezes seu chefe não quer ter amigo porque amanhã você é demitido vem outro no seu lugar o chefe já passou por vários assim e às vezes você é mais um então ele não quer então você sofre o que? começa a sofrer porque ah eu queria tanto que eles fossem meus amigos hoje tem um dilema que é assim o jovem chega na empresa ele quer alcançar cargos altos rápido só que ele é jovem ele não tem uma tarimba uma experiência que os antigos tem mas ele quer tá ele quer ser então ele vai fazer o que? ah ele vai insistir para criar essa essa mudança que ele tem que oferecer um trabalho por muito tempo por vontade pessoal para fazer essa transformação externa mas ele faz o que? ele utiliza o que? ele sofre o que? a metamorfose que é o que? vão impor a ele contra a vontade dele e vai sofrer uma metamorfose por quê? porque tanto o jovem que é infantilizado quanto o outro que quer crescer e não entender o que ele tem que ter experiência que ele não sabe de nada ainda não sabe de nada inocente como diria a frase ele não sabe de nada então ele vai sofrer esse processo aqui então as pessoas vão impor nele contra a vontade pessoal colocar ele no lugar dele quando ele for machucado ele vai sofrer transformação e o que essa transformação vai fazer? vai voltar essa aqui quando é assim porque o relógio ele tem que ser 1, 2, 3 4 agora quando é aqui 3, 2, 1 ou seja ele vem aqui porque machucam ele colocam ele no lugar dele e aí ele volta por quê? por transformação ele faz as mudanças que ele tem que fazer porque se ele continuar com o mesmo comportamento ele será demitido os pais por amor não expulsam seus filhos de casa a menos que tenha 30 anos ou 40 então eles não expulsam seus filhos de casa agora os patrões sim eles demitem funcionários não tem dó porque teria dó de um jovem tá então esse é o efeito inverso quando não usar a borboleta também quando você estiver em decomposição arquetípica ou seja o que é decomposição arquetípica? é a pessoa que abandonou a si mesmo ou a si mesmo ele não liga mais pra si ele não quer fazer mudanças ele tá vendo que tá decompondo tá vendo tá vendo que cada dia está ficando mais feio tá tornando uma pessoa desinteressante ninguém convida mais essa pessoa pra um pra um almoço pra um churrasco pra um happy hour pra uma viagem ninguém por quê? porque essa pessoa está numa decomposição o que é decomposição? às vezes pode ser aquela pessoa obcecada por trabalho ela só fala de trabalho só vive o trabalho ela não tem tempo pra nada tem um amigo seu que aposentou o que acontece em vez dele ter tempo pra viver e você pode chamar outro amigo não ele aposenta e volta pro trabalho continua trabalhando então ele nunca vai ter tempo se você chama ele assim vamos fazer o caminho o caminho da fé em Minas poxa mas precisa de mais de 30 dias caminhar tal fazer aquela jornada a pessoa fala não eu tô trabalhando ainda mas você não aposentou? não eu tô terminando a minha casa no meu apartamento tô terminando de fazer minha chácara então ele tem sempre projeto ele tá decompondo a vida dele ele não vê ele acha que tá construindo que tá transformando não, mas ele tá sendo uma repetição ele se estabilizou num ponto e ele tá sendo aquilo e ele não tem capacidade de mudança é normal, gente essa pessoa não deve neste momento enquanto tá em decomposição utilizar a borboleta tá? por quê? porque neste caso ele entrará num processo de metamorfose porque ele pota sem saber o que ele quer em que ele quer se transformar você veja só quando eu quero uma mudança por vontade pessoal e eu irei colocar a borboleta eu sei o que eu quero transformar eu sei o que eu quero transformar eu quero transformar algo à minha volta e isso tem a ver com alegria com amor veja você tem que pôr sentimento não pensamento tá? eu tenho que pôr sentimento no que eu quero lá na frente eu vejo eu tô vendo que a minha mudança as coisas que eu vou porque senão você não tem força porque olha já foi provado por estudo talvez o que eu falo não se encaixe com você mas já foi provado que é muito difícil o brasileiro guardar dinheiro é muito difícil então se ele não tem conhecimento dos arquétipos ele não consegue mudar esse aspecto que é o que realmente lá na frente vai dar poder de mudança dinheiro na conta é porque você fazer achar que uma transformação um carro diferente um canto uma casa um apartamento vai cair do céu como lei da atração totalmente não acompanha os nossos vídeos aqui a gente tem falado muito sobre o desenvolvimento da vontade pessoal falar nisso se você chegou até agora escreve aí vontade pessoal por gentileza para agradecer aqui e ajudar o canal a desenvolver vontade pessoal então gente eu vou encerrar por aqui porque já está longo o vídeo mas eu acho que você captou tudo o que eu falei aqui em outros vídeos a gente vai e trata melhor esse tema com vocês para que vocês possam compreender ok serenidade profunda em seu coração eu me torno você obrigado por sua presença e aí